Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente! Hoje vou trazer notícias aqui pra vocês sobre a Glória Pires, é isso mesmo! Glória Pires, que acabou de encerrar sua participação na novela Terra e Paixão da Globo, foi demitida do canal. Não renovou o contrato com a Plim Plim, eu vou contar todos os detalhes. Qual o futuro ali de uma das maiores estrelas da teledramaturgia brasileira? Vai chegando, deixa o seu like, aquele joinha que vocês sabem que ajuda muito mesmo aqui o nosso canal. E já vou falar sem delongas pra onde a Glória Pires vai, qual é a concorrência da Globo. É a plataforma de streaming, é isso mesmo, HBO Max, gente! É aí que vai ser o futuro justamente dela, da diva, né? Glória Pires, né? Porque a HBO Max, ela está empenhada em intensificar a produção de suas novelas inéditas em 2024. E Pai Herói, trama de Jeanette Clare, que teve o remake anunciado pela plataforma de streaming, está em fase final de estudos, tá, gente? Segundo informações do colunista Flávio Rico, do portal R7, a nova versão assinada por Renata Dias Gomes, neta do novelista, né, que faleceu em 1983, está em processo de aprovação para ter a sua produção oficialmente iniciada a partir do mês que vem, tá, gente? Nos bastidores estão se intensificando nos comentários sobre a chegada de Glória Pires às suas novelas, é isso mesmo. Ela estaria cortada pra fazer o papel da Ana Preta, né? Personagem ali que foi interpretada pela Glória, né? A Glória Menezes, no original de Pai Herói. A Glória não teve o contrato renovado com a Globo após anos de casa, sua última trama, como eu mencionei aqui, foi Terra e Paixão, e o clima azedou de vez ali, quando ela foi tirada da novela Todas as Flores, né? Perdendo o posto ali de vilã para a Regina Cazé, na novela original do Globoplay, né? E a atriz acabou descobrindo tudo isso pela imprensa, ficou magoada com o autor João Emanuel Carneiro, com a própria Globo, né? Mas como um presente de consolação, Valsir Carrasco prometeu uma grande vilã ali pra ela, né, gente? E aí, vocês sabem que a HBO Max tá fazendo a Beleza Fatal, que tem ali estrelas ex-globais, e também Dona Beija, né, com a Grazi Massafera ali, no posto de protagonista, né? No caso da Glória Pires, ela foi demitida, Diego? Ou ela que pediu demissão? Como que fica essa situação ali da Glória Pires, né, gente? Então, reiterando aqui, a mágoa que ela ficou ali com a emissora, o Valsir Carrasco ainda prometeu uma grande vilã, e ela aceitou estender o seu compromisso por mais um ano. Mas o que que calhou? Calhou ali pra Globo também, gente, que tava querendo oferecer uma redução salarial pra Glória Pires, né, pra renovar o contrato de exclusividade com ela. Então, calhou dela não querer essa redução salarial ali, e já está magoada, né, por ter tido ali, perdido o papel pra Regina Caser em todas as flores, então ela simplesmente também não aceitou renovar o contrato. Então, fica assim, a Globo queria, mas não queria, né? Por quê? Já deixou a Estrela viver ali essa situação conturbada, né, já houve ali uma falta de consideração da Globo, né, esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto, oferecer uma redução salarial. Se você oferecer uma redução salarial ali para o seu funcionário, você já tá querendo o quê, né? No mínimo, né, você já sabe que ele pode não aceitar e decidir seguir novos rumos profissionais, né, então a Globo meio que já tava ali também obrigando essa demissão, forçando essa demissão da Glória Pires, né? Certa ela que não aceitou? Bom, pois bem, agora ela pode negociar com as plataformas de streaming, inclusive estrelar ali, dar a volta por cima, ter um retorno triunfal no remake de Pai Herói, tá, gente? Então, ali é um grande nome que a HBO Max ali pode adquirir para a sua dramaturgia. E como eu coloquei ali pra vocês, né, a gente já mencionando quais são as novelas que já estão ali em andamento justamente com a plataforma de streaming, a primeira a ser lançada vai ser realmente Beleza Fatal, tá, gente? Que tá ainda em processo de gravações, né, deve encerrar agora em março também as suas gravações, mas tem aí um time de peso, né, a Camila Pitanga, a Giovana Antonelli, Camila Equeiroz, né, que foram estrelas da Globo durante muitos e muitos anos. Em seguida ali, né, depois da Beleza Fatal, o remake de Dona Beija vai estrear, tá? Só que o remake de Dona Beija vai entrar na plataforma só ano que vem. Então, Diego, essa produção ali do Pai Herói, né, a Volta Triunfal da Glória Pires vai ser esse ano. Não, gente, porque tem essa fila ainda aí em andamento. Então, a Glória Pires, ela pode iniciar as gravações do remake de Pai Herói esse ano, mas vai ter a sua estreia só provavelmente no final de 2025 ou ainda em 2026, né? Esse é o problema também ali dos streams, né, que eles fazem tudo com muita antecedência, né? Não é igual a Globo, entrou ali, já escalou a novela, já todo mundo já sabe quem vai participar e alguns meses depois a novela estreia, né? Ali no stream é tudo mais lento. Então, acredito que vão lançar Beleza Fatal esse ano. Vai deixar Dona Beija pro ano que vem, em 2026, o remake de Pai Herói, tá, gente? Mas vamos acompanhando esses desdobramentos, mas isso mostra pra Globo ali acordar, tá? Porque nos bastidores, essas plataformas de streaming já estão negociando com a concorrência, hein? Será que a gente vai ver uma dessas estrelas ali, uma dessas novelas num SBT da vida, numa TV Bandeirantes, né, na TV aberta? Porque, gente, uma coisa vocês podem ter certeza, não vai ficar apenas no stream, tá? O HBO Max, ele vai vender sim para a TV aberta. Então a Globo ali vai poder ter uma concorrência de peso, tá, gente? Porque muitas pessoas, não só os atores, mas a equipe técnica, diretores e os autores saíram da Globo. A Globo tá jogando todo mundo no mercado, e isso uma hora pode voltar contra ela, tá? Ah, Diego, agora a Pires pode nunca mais voltar pra Globo? Gente, pode ser que sim e pode ser que não, mas agora ela vai negociar o modelo. Ela vai fazer a novela que ela quiser, o personagem que ela quiser, e vai oferecer também o salário que ela quiser. Aí vai da Globo se vai aceitar ou não. Esse aí é os prós e os contras, né, de jogar todo mundo no mercado de trabalho e não ter mais o contrato de exclusividade. Mas coloca aqui, qual o seu comentário sobre isso? Glória Pires tá certa, tem que ir pro stream mesmo, tem que se reinventar, vá pra concorrência, o importante é trabalhar, né? Ou não? Você acredita que ainda a Glória Pires tem uma força global muito forte, ela deve aguardar novos trabalhos, novos projetos da emissora? Conta-me tudo, não me esconda nada, tá? E o que vocês acharam do remake de Pai Herói? Estamos com uma chuva de remakes aqui, a própria Globo vai lançar ano que vem o remake de Vale Tudo, né? Isso mostra que realmente estamos saudosistas ou realmente faltam ali grandes nomes, né, dramatúrgicos ali pra fazerem novelas emblemáticas iguais eram feitas no passado, né? Vocês assistiram a primeira versão ali, né, de Pai Herói? Tá no Globo Play, quem não assistiu ainda também pode conferir ali a novela que foi estrelada pela Elisabeth Savala, Tony Ramos e a Glória Menezes, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, o que você acha sobre isso, né, noveleiro de plantão. Conta-me tudo, não me esconda nada. E a gente tem o nosso encontro marcado a partir das 2h15 da tarde. Eu espero vocês pra gente fofocar aqui ao vivo, conversar muito, tá bom? Mega beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!